Olá! Há alguns rios recentemente, mas o seu é o rio que todos estão falando. Bem-vindo a St. Anne. Esta oasis de alegria é Le Pont Mueux. Um nome estranho para um lugar vivo, eu te agradeço. Eu sou... Salama. Nós estamos falando agora, porque você sabe quem nós somos. E nós sabemos quem você é. Não há necessidade de falar de como você veio aqui. Vamos entrar para esse salão aqui. Aí, sabia. Sabia. Socorre, filho. Socorre. Olha. Não dá para atacar, não. E salve, salve, rapaziada. Começando aqui mais um vídeo para vocês. Mas antes de tudo, já curte o vídeo aí. Já se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para estar acompanhando sempre os próximos episódios dessa nossa série aqui. Cabulosa de Skull & Bones. E bom, rapaziada. Para quem não assistiu o último vídeo, no primeiro comentário aí fixado tem o link. Ou para você que preferir, é só clicar aqui no card acima. E meus manos. No episódio anterior fizemos uma missão aí com a nossa parceira Ianita. A gente conheceu ela, né? E hoje, mano. Acho que tem como fazer uma missãozinha com a Ema antes de tudo, mano. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. Na caixa de correio. Porque tem alguma coisa aqui para a gente, mano. Vamos só ver o que tem aqui para a gente daquele jeitão. Você seja uma pessoa de a gente ser parceira da nossa organização. Retorne ao Le Point Muet em Saint-Yen. Caso queira firmar um acordo comercial. Tá, vamos voltar. Já que a gente já leu. Agora a gente já pode... Bora lá, nela. Só que agora eu não lembro. Você tem que subir ou você tem que descer. Aqui, ó. Não, não é aqui. É ali, ó. Tá, vambora. Vambora que bora. E dá-lhe que dá-lhe, meus parceiros. Tá bom. Vamos ver o que ela quer aqui agora. Só para nós ter uma noçãozinha. Ou nada ou afunda. Piratas são capazes de matar muita gente por uma fatia dos contratos lucrativos do Leme. Obtenha suprimentos roubando de bandos rivais. Vamos aceitar. Bora aceitar. Qual a maneira? Ixi. Quer ver a gente no gabinete. Ela só vai falar se a gente encontrar com ela lá no gabinete. Tá bom. E o mercado clandestino? Tem o que? A gente tem só 25 de moeda. Não dá para comprar nada aqui com ela, não. E para vender? Também não. Tá suave. Bora voltar. Vamos entrar aqui agora. Para ver qual que é a missãozinha que ela vai passar para a gente. O que é que você sabe que ela vai passar por aqui com ela. Agora você sabe que tomar mais grandes empresas. Isso é uma forma que você aprende. Isso é algo que você aprende. É algo que você aprende mais tarde. Tem uma maneira de fazer isso funcionar. Tem uma maneira de fazer isso funcionar. A nossa rede para mostrar os operadores que tomam grandes negócios. É como eles encontram você. Nós não se envolvamos diretamente. É ruim para a empresa. Mas agora você interfere se você for help outros ou tomar sua vida. Revenção? Remagir com suas empresas. Eles estão organizados e isso faz eles perigosos. Mas cada lugar... Diz ela que é perigoso. Aí é complicado. Aí é complicado. Se é perigoso é complicado. Beleza. 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 É, pera. Vixe, vamos interagir aqui então. Só pra ver aí, mano. Vixe, bagulho louco. Ataques. No caso é esse daqui, mano. Um comboio de flibusteiro foi avistado transportando uma carga de cana de açúcar. Mano, bora aceitar, meus manos. Bora aceitar, contrato aceito. Bora voltar agora. E agora, tem coisa aqui também, ó. Interagir. Tem coisa aqui também. Ah, isso aqui é os... Vamos pegar e eu vou guardar eles lá no nosso baú, mano. Vou guardar eles lá no nosso baú. Como é que eu saio aqui, ó? Como é que eu saio aqui? Tá logo aqui, saí. E eu tô perguntando, como é que eu saio aqui? Agora é pronto. Bora agora no nosso baú? Pra onde que a gente vai pro nosso baú? É por aqui, não é? É demais, ó. E é logo aqui na frente do nosso baú. Eu vou guardar esses... Esses bagulho que a gente tá aqui. Essas bebidas que a gente pegou? Não, correspondência não, cara. Correspondência não, cara. Ainda é porque a gente até descartou já a cartinha ali. Pra não ficar com nenhum... Acessar depósito. Cadê as bebidas que a gente pegou? Tá aqui não, uai. Tá bom, já que não tá aqui, beleza. Deixa eu guardar esse aqui para o depósito. Fogo marítimo. Eu preciso de... O quê? Nada, né? Eu tô precisando de literalmente nada. O que a gente tem... O que a gente precisa, a gente já tem. Voltar. Agora? Ixi. Agora... A gente só vem aqui no diário. Vem aqui, ó. Casta ao flibusteiro. Mano, a gente tá que nível falando nisso. Onde que a gente olha o nosso nível? O que eu esqueci? Ela vai descobrir agora. Vamos zarpar. Gerenciar carga. Não tá de boa. Gerenciar navio. Dê boa também. Zarpar. Vamos só dar uma checagenzinha aqui do nosso... Nossa level 4, mano. Level 4. Será que a gente consegue? Realmente consegue? Mano, vamos tentar, mano. Vamos tentar. Deixa eu marcar aqui, ó. Abri o mapa. Agora a gente vem aqui em diário. Vem aqui em monstro. Tem umas missões aqui, ó. Ah, tá. É a missão com ela. E a gente vem até aqui, ó. Vamos rastrear, mano. Tá, a gente acabou de sair da zona segura. E aqui, ó. Estão bem aqui, ó. Vamos lá. Mas eu queria só pegar uns cocos, mano. Aqui, ó. Aqui tem coco. Bora pegar uns cocos aqui primeiro. Depois que a gente pegar esses cocos aqui, a gente pode ir lá. Porque os cocos vai ser importante pra gente recuperar nosso vigor, mano. Eu sei que é pouco, mas é importante, né, mano. É importante. Ó, mano. A gente veio aqui, velho. E nem tá disponível, velho. Nem apareceu pra gente pegar coco, mano. Então vamos diretão lá pra... Pra cá, mano. Bora diretão pra lá, mano. Bora diretão. Aqui nós estamos a literalmente 4 mil metros de distância, mano. Até chegar lá vai ser uma caminhada, viu. Vai ser uma caminhada. Tá, deixa eu vim aqui. Trocar pra peixe. Tá bom. Temos 35 peixes aí, suave. E bora que bora. Rapaziada, a gente está aproximando, mano. Tamo aqui perto. Só que o problema é o seguinte. Eles... Eles disseram... Que o barco fica sempre acompanhado por uma frota. Será que é aqueles dali? É eles mesmo, tá? Rapaz. Será que a gente vai dar uma conta? Ai meu Deus. Fogo não, rapaz. Fogo não, uai. Ai não, uai. Fogo. Fogo. Ai é sacanagem. Ai é sacanagem demais, uai. Fogo. As ideias. Fogo é muita sacanagem, mano. Nossa, o barco está pegando fogo na alta. Nossa, mano. Não dá, velho. Não dá. Sem condições. Sem condições. Olha, velho. Rapaziada. Vamos ter que fazer outra coisa, viu? Sinceramente, teremos que fazer outra coisa. Não temos condições nenhuma de fazer essa missão. Vamos voltar para a doca. Aí, ó. A gente chegou aqui agora. Mano, já que a gente não tem condições de fazer aquela missão nesse exato momento. Bora conversar com o capitão. Que o capitão tem alguma missão para a gente, mano. Também. Eu vou só... Deixa eu ver. Como é que volto aqui, ó. Eu vou só desmarcar. Abandonar o contrato. Voltar. Eu vou desmarcar, mano. Porque sem condições a gente enfrentar esse barco aí agora, velho. Entre no gabinete de John Skulloch. Por que que não é para entrar agora, rapaz? Ele está ficando perturbado, esse cara, hein, mano. Rapaz, ele está ficando doidinho, doidinho. Ficando só bêbado. O que é que esse bicho está arrumando, velho? A carga perdida ameaça desfazer a relação de Skulloch com Telling e seus negócios da Ilha Rubra. Execute o esquema planejado pelos guardas de Skulloch para recuperar o carregamento perdido de Nova York. Mano, bora aceitar, mano. Bora fazer essa missão com ele. Posso tomar o lugar de Skulloch? Rapaz, disposição a gente tem demais. Disposição a gente tem demais, pode ter certeza. Vish, vish. O bichão está bebindo, 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 mano. O bichão está bebindo, bebindo, bebindo. Visite o alfaiete para se disfarçar de Skulloch. Tá, mano, já que a gente tem que visitar, é logo aqui na frente, ó. O alfaiete é aqui, ó. O alfaiate, no caso. Vamos entrar. Conversar. Comprar roupas novas. Qual roupa que a gente se disfarça? Equipamento. Beleza, a gente conseguiu aqui. Eu acho que era essa roupa aqui. Navegue e comande o navio de Skulloch. Skulloch, Skulloch. As ideias. Tá, mano. Então, a gente vai ter que zarpar, não é? Vamos ver aqui se é realmente isso aqui. Bora zarpar, bora zarpar. 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 Vambora. A gente vai ter que... Não, pera. A gente tem que restaurar nosso barco, mano. Porque nós estávamos naquela guerra... Na guerra lá da missão da... Da mulherzinha lá dos perigos. Dos perigosos. Consertar navio. Boa. Agora sim, a gente pode zarpar, mano. A missão está literalmente a mil metros de distância da gente. Eu vou só marcar aqui no mapa pra gente. Aqui, ó. E bora. Nossa, mano. A gente tem que recuperar nossos itens, cara. Tá, eu vou dar um jeito de recuperar nossos itens. E quando a gente estiver indo pra nossa missão, eu volto. Rapaziada, a gente está aproximando aqui da área que a gente tem que ir, mano. Estamos lá... É bem ali, ó. Onde está marcado ali, ó. Essa luz amarela. Olhar para o navio. Cancelar. Beleza. Vambora. Esse aqui que é o navio. Entramos na região de Sant'Iene. E agora? Alternar navio. Pronto. Trocamos de navio. Nossa, esse aqui será que é o barco do Skullok? Permaneça dentro da área do contrato. Pile forte do Luiz. Estágio 4. Entendi. Mano, a gente está sem item. A gente está sem item de vigor nem nada. Deixa eu ver. Editar. Deixa eu ver aqui, ó. Estamos sem item nenhum, mano. Sem item nenhum. Tá. A gente tem que ir... Deixa eu marcar aqui no mapa a área que nós devemos ir. É aqui, ó. Essa área aqui, ó. Então, bora lá, bora lá. Tá a 1.600 metros. Ó, pegamos o navio do patrão, rapaz. Estamos com o navio do patrão. Do nosso capitão. Vambora, então. Vambora, então. Nível 9, filho. Respeita. Respeita. Olha a ilha aqui, ó. Level 10. Bora pilhar. Bora pilhar. Vixe, meus manos. Vixe. O bagulho aqui agora vai ser doido, hein. O bagulho aqui agora vai ser doido, hein. Ai. Nossa, dá 2 mil de dano, filho. Credo. Nifu. Olha. Você é louco esse negócio aqui é muito bom. Olha, mano. Que que é isso, mano? Que dá muito dano desse jeito. Olha, velho. Você é louco? Rapaz, o negócio é bom mesmo. 10 mil de dano, mano. Olha. Você tá doido? Vou ficar atirando. Tem barco vindo. Vou só quebrar mais um aqui, ó. Tá. Onde que tem barco aqui? Ali atrás. Vamos derrubar aqui, ó. A bordagem. Tá, caiu. Vamos saquear. Rapaz. Tem item bem aqui, ó. Que é o que a gente conseguiu. Beleza. Nossa, mano. Você é louco? Você é louco? Você que dá muito dano, mano. Olha. Deus me livre. Deus me livre. Quero um desse pro meu barco, tá? Sinceramente. Onde tem mais barco? Onde tem mais barco? Onde tem mais barco agora? Lá, lá atrás. Tá, bora virar. Bora virar. Esse barco aqui, vai ser mais casca grossa. Olha, que tanto de dano que a gente dá, mano. Olha, tanto de dano que a gente dá, mano. Tanto de dano que a gente dá, mano. Isso aqui é muito bom, mano. Vou virar. Vambora. Vambora. Saquear. Rapaz. Você tá doido? E agora? Tá, tem um ali, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Tá, nós puxou as velas. Deixa eu virar que o outro tá bem ali, ó. Ah, é aqui, ó. É isso daqui. Nossa, vai derreter esse negócio aqui. Tamo derretendo. Eu vou terminar isso aqui, depois a gente foca no barco. Tá, cadê o barco? Ó o barco aqui na frente. Nossa, coitado desse barco. Quem que é esse barco perto da gente? Quem que é esse barco perto da gente, rapaziada? Deus me livre. Cadê o outro barco lá, ó? Nossa, mano. Nossa, mano. a gente vai destruir que é logo ali ó ali ó esse daqui ó é só a gente coletar aquilo ali mas se a gente destruir isso aqui a gente ganha experiência ou alguma coisa deixa eu tentar, vou terminar, vou fazer o serviço completo né véi fazer o serviço completo tem mais um barco vindo aí ó o barco vindo vamos saquear esse aqui, bora meter ele o pé bora pegar ali ó o item que a gente tem que pegar, saqueamos agora tem que matar esse barco aqui ó bora matar esse, derrubar esse barco aqui nossa esse esse barco é muito grande que é meio difícil controlar véi tá, tamo virando arrancamos bastante vida termina de virar vamos chegar perto dele ai ó vambora ai meu deus ai meu deus tá difícil mano de controlar isso aqui cara tá, só tem aquele inimigo ali na verdade ainda vai destruir ele agora ó vai meu capitão vai meu navio cadê minha tripulação ai tá, explodiu explodiu e agora volte ao seu navio com o carregamento recuperado tá, onde que tá o navio deixa eu ver aqui no mapa o navio tá aqui vamos marcar agora bora pro nosso navio onde que tá marcado nosso navio acho que já tá bom mano que a gente saqueou mano tá bom já mano, pegamos bastante item tá marcado lá ó só bora eles não vão vir atrás da gente eles não tem nem coragem eles não tem coragem nem a capacidade de vir atrás da gente vambora a gente vai sair pilhagem interrompida volte pra zona e vambora rapaziada bora pro nosso navio dê-nos um minuto para recuperar nosso navio ó ó nossa navio tá logo aqui o barco desistiu Vamos alternar o navio agora Beleza Beleza Tudo nos padrões Tudo nos conformes Volte aos guardas com carregamento recuperado Vambora Mil metros Mil metros Nosso navio logo aqui Deixa eu alterar esse aqui Que agora a gente já está com o nosso Carregamento novamente Vou desequipar E vou colocar o peixe Ai Nossa Nossa mano A gente bateu na hora que nós estava Olhando aqui o inventário Tá, vambora filho Vambora Pelo menos o navio do capitão A gente conseguiu Tem coco aqui, será que dá pra pegar coco? Coletar coco Coletar coco, coco eu quero Coco eu quero demais Boa Agora é só voltar mesmo Pra nossa ilha querida Já chegamos na nossa ilha Já desembarcamos Bora agora aos guardas Volte aos guardas Do Skurlock Com o carregamento recuperado É isso É isso Já vai ganhar um crédito E tanto com o capitão Espero eu E vambora Concluir É meu filho Respeita a gente Demais o parceiro E esse é o objetivo Vixe mano Jamais Uai Ele já ficou sóbrio Tudo pronto Para conhecer Skurlock Tem outras coisas pra fazer Rapaziada Vou falar que eu tenho Outras coisas pra fazer E depois eu converso Com Skurlock Beleza Pronto Ganhamos algumas Coisas novas Aí pra gente Contrato concluído Recuperamos O item Isado Do nosso capitão Nosso Querido capitão Selo de contrabandista Obtido E é isso Rapaziada O episódio Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Mas antes de tudo Já curte o vídeo Aí Já se inscreva No canal Ativa o sininho De notificações Pra estar acompanhando Sempre os próximos episódios Dessa nossa série Cabulosa De Skunbos Rapaziada Um abraço Pra todo mundo E Fui Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma